Tudo tem um fim. Depois de tantos anos, é difícil acreditar que esse momento chegou. Foi um longo caminho, cheio de aprendizados, desafios e de muitas conquistas. Foram anos de crescimento, mas nem tudo pode durar para sempre. Assim é a vida. Chega um momento em que precisamos deixar algo para trás e seguir adiante. Esse ciclo se encerra, mas faz parte. Porque o que construímos até aqui cumpriu seu papel. Estamos nos despedindo, mas assim como todas as boas histórias, precisamos encerrar um capítulo e seguir adiante. Chegou a hora de algo novo nascer, algo transformador que vai mudar tudo. É com um misto de orgulho e um toque de nostalgia que dizemos adeus ao antigo Revolução da Recorrência. Esse é o último capítulo de uma história, mas também o primeiro de outra. Porque tudo que é recorrente se renova. De novo, de novo e de novo. E para sempre, vamos seguir em frente. Porque eu escolhi viver de recorrência. E você também pode escolher viver de recorrência. E aí E aí E aí Obrigado.